Tá zoando que tem flutter nesse carro O preconceito contra a Peugeot tem, mas será que ele ainda é real? A gente tá falando de um Peugeot 308 GTI, entre aspas, GTI, vocês não entendem nesse vídeo Muito forte e vingador e que promete estar na casa dos 6 segundos do 0 a 100 Então, já deixa o like, bora pro vídeo Eu sou o Marcelo, dono do 308 THP, 2014 Esse motor THP, ele foi usado em um monte de carro, né? Usado em DS, usado em 208 GT DS3, DS4, DS5 DS5 também Os Mini Cooper também Também Até certo ano, né? Porque aí depois de um, acho que é de 2014 pra frente Esse motor é o N14, os Mini Cooper já é N18 já Eu sempre tive carro francês Nunca tinha tido um Peugeot em si Eu tinha a Renault Aí eu tive uma Megane, aquelas Grand Tour antigamente também Que eu achava muito bonita, era legal Mas era um carrinho 1.6, era só estética mesmo Aí depois, quando saiu esse carro em 2014 Eu comprei um aspirado, um 2.0 Porque eu não tinha dinheiro pra pegar um THP Que era uma fortuna na época Aí fiquei com ele dois anos Só que o aspirado, ele te limita um pouco de performance, né? Então assim, você partir pra uma turbina Tudo isso acaba gastando E o risco de quebra, aí já aumenta Aí pintou a oportunidade desse carro aqui De um amigo meu Eu acabei vendendo o meu outro mais caro Do que eu paguei esse Por causa que esse amigo meu tinha uma agência E aí esse carro tava entrando numa troca Que ele falou, ó Quer vir ver, o carro é zero Aí eu já tinha uma pessoa já meio que engatilhada Pra pegar o outro carro Fui lá, olhei, gostei Falei, meu, é meu Aí deu sinal, bateu, acabou No original ele veio com quanta multipodência? 160 Declarado 165 Isso de motor, né? Mas de roda deve vir um 145 Por aí É bom, é bom E aí, tem Stage 3, é isso? É, começou a brincadeira com Stage 2 Que aí não tinha trocado turbina nem nada Aquele mapa, Dom Pipe Receitinha básica Stage 3 é o que nesse carro? Stage 3, aí você já tem que trocar turbina Já tem o Stage Pipe Cara, aí você já troca polia Põe uma polia aliviada Já muda muita coisa no carro O mapa mais agressivo Bico original Bico original da conta E aí o Stage 2 eu fiz No começo você se diverte e tal Mas a turbina é pequena, né? Então é gostoso aquela puxadinha Mas morre E aí o que me fez virar o Stage 3 Esse amigo meu até vai dar risada no vídeo Quando eu já assisti É que ele tinha o Stage 3 Ele tem, né? O Stage 3, o Rodrigo E aí a gente estava na dúvida Se o Stage 2 andava pelo menos A do 0 a 100 com o Stage 3 Aí ele falou Meu, vamos fazer um teste lá Cara, eu tomei uma acarretada De uns 8, 9 carros, velho A diferença é absurda Do Stage 3 para o Stage 2 Falei, velho, não dá Aí foi quando eu fui para o Stage 3 Muita diferença Mas é muita diferença Desempenho, torque, tudo, cara Muita coisa Você já passou esse carro no rolo? Já Veio quanto de motor? Então, esse carro na verdade Ele acabou o Stage 3 dele assim Do jeito que está full Faz uns 6 meses na verdade Recente? É, recente Então assim, não tinha ainda a válvula rar Que eu precisava colocar Não tinha a polia aliviada E faltava uns acertos De gap de vela Umas coisinhas que precisava ser feitas Quando a gente colocou no Dino Sem isso Sem esses acertinhos Ele veio 252 de roda Hoje Motor gira para 280 É, por aí uns 300 Vai quase Porque hoje ele deve estar Com um pouquinho mais Cada raro O acerto de gap Mudou muita coisa no carro Então hoje Eu deve estar beirando os 300 É, por aí Uns 310, 300 Por aí É pesado esse carro? Cara, ele pesa Se não me engano 1100 e alguma coisa 1150 quilos Não é pesado não Você está brincando O Jetta é 1350 É, não Ele é bem mais leve que o Jetta Esse carro aqui Ele deve pesar Tipo Uns 70 quilos Mais pesado Que um desce Bem mais leve que o Jetta É Pimentador de Jetta É É que assim Na teoria sim Mas é que assim O Jetta A gente fala, né Jetta Hoje não tem mais Jetta bonzinho Na rua também, né Cara Então assim Você cruza que nem o estágio 2 Dá para brincar Mas cara Isso aí estágio 3 Não dá, né Tem que ser realista O cara gosta de 308 Falou, mano Eu gosto de ir para o carro desse cara Eu quero fazer semelhante Quanto ele vai gastar? De motor Ou tudo que está feito Só motor Tem que ser separado, né Porque você tem freio ali Não tem? Tem freio Tem roda Tem pneu Tem eurofólio Tem um monte de coisa nesse carro Foi uma bica já Mas vamos falar de motor Para fazer o estágio 3 Full Como está aqui Com tudo do bom e do melhor Vai gastar uns 22 Por aí Aí você colocou mais Ponte, lipe, aerofólio Roda, freio Aerofólio Roda, freio Aí tem o volante Que eu fiz lá no Cris Você vem custa? É É bom, hein? É bom Gente, vi na parceiraço nosso lá Cada gente boa demais O Cris Aí também lá na Na IS-Side Além do lipe Eu coloquei Ele também fez uma peça lá pra mim Para colocar os odômetros De pressão de óleo Pressão de turbina No painel Parece que ficou bem original mesmo Assim Você nem... Parece que vem no carro E de resto, cara É isso E o escape É isso aí Não tem muita frescura Suspensão Ele tem um amortecedor um pouquinho Mais firme Que mandei fazer E coloquei os JJ Por aí Fazendo tudo do bom e do melhor Ali você colocou o GTI Que é a versão Da Europa Europeia e da Argentina Na verdade Na verdade Ele está inteirinho Com o setup de GTI Anda mais que GTI É o GTI lá fora É o THP200 Que eles falam Aí o que eu mandei fazer Foi trazer Todo o setup de GTI Com essas rodas de GTI Os emblemas GTI Aerofólio GTI O que você espera Do 0 a 100? Do jeito que está Pra minha Correa não voar Um 6.2 6.3 Otimista É Bom Falamos muito Agora eu quero ver ele acelerando Vamos lá Olha aí Vamos Bora a parte aqui Que é mais da hora Que é mais da hora Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O intercooler original ou você trocou? Não, não é o intercooler, até o intercooler, polia aliviada. Que pra jogar pressão a turbina pra dar flutter desse nível, ele faz tipo flutter mesmo, né? O meu ele faz, só, bem curto, tá ligado? É, então, aqui a turbina dele faz, a válvula faz esse flutter mesmo, mas assim, às vezes o flutter é tão longo, cara, que ele dá até erro. Aí eu tenho que parar o carro, porque ele corta a pressão, ele dá erro. E acha que tem alguma coisa errada. Aí eu desligo, dou uns 10 segundinhos, 10 segundinho, ligo o carro, a primeira puxada que eu dou que ele dá o flutter, ele já zera de novo o erro, entendeu? Mas é difícil dar. Tanto que quando dá assim... Pô, e econômico, ele gasosa, né? Gasosa, só na pódio. Ah, só na pódio. É pódio, velho. Mas, cara, ó, eu vou fazer, ó, tô em quarto, vou andar em quinta marcha, como vai, vou andar aqui normal, ó, pra tentar fazer na média 15, 14, ó lá, 15. Ah, é o que eu vi ali, 8.3. É, ali é a média, né? Você tá acelerando um pouquinho. Acelerando. Cidade, estrada. Aí, pai, mas instantâneo, assim, se eu andar na manhinha, vai fazer 10, 12, 15, depende. Agora, se eu afogar o pé, velho, aí é 2, né? E esse câmbio, velho, é bom? Bom. Não, pode ir, é, posso. Então, o câmbio é... Já deu top speed nesse carro? Já dei top speed nele, cortou o final dele. Ele corta em quanto? Cara, eu dei, fiquei com medo e aí eu tô meio cagão já, entendeu? Vai passando o tempo, você vai ficando meio... Mas, cara, a última vez que eu dei na Bandeirantes, lá, que a gente fez um teste lá, que tá brincando com um amigo meu... Cortou de sexta, 6,4 mil, o ponteiro tava aqui embaixo. Devia ter uns 260, por ali. 260 km por hora no Peugeot. Por aí, velho, devia estar. Porque ele tava no digital dele a 224. Então, na prova, o Peugeot quebra quando é mau cuidado. Quebra? Não dá pra amar a fama dele e ver dos antigos, ó. É, dos antigos, né, cara? E quebra quando o cara não dá manutenção preventiva, né, cara? Cara, que se não der manutenção preventiva no carro, qualquer carro quebra, né, Dan? Aí é fato, ainda mais carro turbo, cara. Quais carros legais você já andou, assim, pra ter um parâmetro? Ah, da DS3, DS5, DS4, tem uns carros fortes, assim, Jetta, 208 GT, Golf GTI. Golf GTI, é, que também, né, com 300 cv. É, o Golf GTI, até um estágiozinho 2, depois a gente dá uma brincada, entendeu? Mas... Já pôs carro na pista? Arrancada ou track day? Não, só track day, mas também não fiquei arregaçando muito, não, cara. Você usa o carro no dia a dia? Esse carro é carro de dia a dia, velho, carro todo dia. Eu moro e trabalho perto, então, é tranquilo. E manutenção? Deu muita nesse tempo que você tá com ele? Não, eu sou preventiva, Dami. Nada sério? Não, nada sério. Dá uns belazinhos, de vez em quando, umas coisas que, assim, velho, tem coisa que você não explica que dá, né? Mas, nada assim, absurdo que você fala, puta, o carro é mó bucha, vive quebrando, não é isso, cara. Isso aí é preconceito. É igual a qualquer outro carro, qualquer carro quebra, certo? Qualquer outro carro quebra. Eu tenho vontade, velho, de montar um DS4? DS5 não, DS4. Tem um DS4 de um amigo meu lá de... da ilha interior, de Piracicaba, velho, o carro tem 240 de roda, cara. E tem um DS5... O câmbio é o mesmo? É o mesmo. E tem um DS5 com 264 de roda também. Forte também. É. É o Pixel que faz o mapa desses carros, né? Pixel. Vira aqui. Pixel. Você precisa parar de aparecer no canal. Todo carro que anda mais do que o esperado tem coisa do Pixel no meio, velho. Ele é meio insano, vamos dizer assim. Ele é insano, mas os carros dele não quebram, velho. Não quebram. Ele manja muito no que faz, cara. Se o carro quebrar... Que preparador bom. É. Se quebrar, é quebrou por conta do cara não ter dado manutenção ou ter feito alguma cagada muito grande, mas por falta de acerto dele não quebra não. Tem uns caras que não trocam a hora do carro, o carro é turbo, fica acelerando por 20 minutos, moendo, aí o carro quebra e fala, porra, preparador. Não presta. Aí é foda, né, irmão? O cara amanha o carro. O outro, a temperatura do óleo vai lá pro talo. Aí o cara para no posto e desliga o carro. Não, não dá. E outra? Porra! Tem gente que os caras não entendem que esse carro turbo, o carro turbo não é pra você ficar com o pé no fundo, cara. Não é carro aspirado. Você fica com o pé no fundo lá e fica segurando. O carro turbo é... É estilingada. Ah, estilingada, cara. Não aguenta. Vem cá o que aguenta. Ah, não é porque o carro não presta, não é porque o acerto do preparador é ruim. É porque, meu, né? Combinar, né? Cara, eu tô ansioso com 0 a 100 de carro. Ah, gostoso. Eu achei que o câmbio ia dar uma travada forte, velho. Mas não é nada rápido. Esse câmbio... Não é o S&G, você vai entrar à direita, tá? Esse câmbio aqui não é aquele câmbio L4, aquele câmbio antigo de Peugeot. Conheço, tem um amigaço meu, amigo particular, pessoal mesmo. A gente sai junto, vai com o Feijo Aspo. Ele pegou um C5, câmbio L4 e turbinou. Então, é. O câmbio tá de boa, velho. Tá de boa. É que assim... E vou te falar, anda perto do Jetta. Assim, ó. Para-choque, para-choque. Os caras... Os caras costumam falar que quebra, mas assim... Muita gente também não sabe que você tem que trocar o unicâmbio, né, cara? Com o unicâmbio você troca, né? Quando eu comprei o Jetta, teve cara que falou, não, não. O S&G não troca óleo, não. Não, não troca. Esquerda, esquerda. Não troca, lógico que troca. E, bom do céu, qualquer câmbio tem que todo, 100%, precisa trocar o óleo. Cara, tem que trocar o óleo, cara. Não existe isso, cara. Aquela placa é o radar. A placa é a de 50. Aí você sobe. Aí sobe ali, né? E, rapaziada, só aumenta o volume, velho. Olha o radar aqui. Pode precisar? Pode. Nossa, velho. O Espirro sai com muita pressão, irmão. Sai com vontade. Ele sai com muita pressão. Você anda com quanto de pressão nele? Quase dois. Você tá andando de AP, caralho? É, ele dá, normalmente ele dá de primeira, ele vai dar quase um e meio, a segunda dele vai dar mais ou menos... Ah, você fez escadinha. É, o Pixel faz por marcha, né? Então, aí isso vai dar... Eu sei que de terceira, quarta, quinta e quinta ele vai dar quase dois quilos. Um e nove de pico. E aí de sexta ele vai dar aí de pico, nada que é. Então, um e nove cai pra um e meio. Parado e ele não dá o flutter. Dá se eu ficar acelerando, dá também. Mas é que assim, como ele corta, mas ele dá. Se eu ficar parado acelerando, dá. Só para depois a galera conseguir ouvir, porque às vezes o áudio não consegue captar. Rapaziada, não deu quando é o segundo acelero, porque tinha muito trânsito, a gente não acelerava o trânsito, né, por segurança. O carro tá top, mas chegou a hora do 0 a 100. O Civic que saiu ontem, antes de ontem, bateu recorde estourado. 6.8. Agora a gente vai ver esse aqui, se vai andar do lado ou não. Eu acho que vai. Bom, agora pra fazer gravação a gente usa um aparelho profissional chamado Drag. Ele só grava do celular, então a imagem vai ficar um pouquinho pior, mas a qualidade do tempo vai ser inigualável. Nenhum vai ser melhor, fechou? Então, bora pra essa câmera aqui, a gente já se vê. Feijãozinho 308 GTI, primeira passagem pra teste, né. Bora lá, irmão. Tá livre pra ir. Cara, essa porra é forte, irmão. Eita porra. Deu. Ele tá trocando sozinho? Não, eu tô batendo. Só que quando eu tô batendo, ele já tá entendendo que ele já tá entrando no giro de corte. Aí eu troco junto, entendeu? Aí ele troca duas marchas. Troca duas marchas. Ó, rapaziada, o que que tá acontecendo? Primeiro que esse carro não é carro de saída, é carro de estrada, né? É. Então acaba pulando correia. Rapaziada, vamos lá testar. Motor tem. Agora é conseguir ver se o carro não vai pular correia. Tá pronto. Nossa, esse flúter é maravilhoso, velho. Abaixou muito. Já tá em segundo lugar. Caiu pra 8-0. Rapaziada, aqui tá um polo envelopado que a gente vai sair amanhã no canal. Mas pra finalizar o vídeo, 8-0 sem launch, com esse câmbio, tá ótimo. O carro é muito forte, 38 kg de torque, 300 cv. É carro de estrada, deve ser um tesão. Queria sair na estrada, mas não dá, né, rapaziada? Não tem uma autobahn aqui. Parabéns ao dono. Segundo lugar no ranking. O carro tá maravilhoso. Comenta lá embaixo o que você achou. E agora, rapaziada, se inscreve no canal que amanhã tem vídeo desse monstro. Não se esquece de aproveitar que tá rolando o sorteio do Jetta, é de graça. Tamo junto. Beijo até amanhã.